Você que trabalha com assistência técnica de notebooks, trabalha com assistência de celulares. Meu nome é Fábio, eu sou da Suprimais de São Pedro, né, tô com bastante impressora pra arrumar aqui, graças a Deus. Eu já mexo há 10 anos com recarga de cartucho e toner. Aí foi onde eu conheci o Juliano e ele sempre foi muito solícito comigo, né, me ajudou mesmo antes de eu estar adquirindo o curso. E depois que eu adquiri o curso, essa ajuda continuou. Muitas coisas que eu nem imaginava que acontecia dentro de uma máquina. Então eu recomendo pra você que tá querendo começar seu negócio, pra você que já até tem conhecimento de impressoras. Meu nome é Francisco, eu fiz o curso da Comap Impressoras do professor Juliano. O que é a parte mais importante, eu fiz isso com excelência e eu recomendo o curso. Então todo o foco do nosso curso é que realmente ele seja transformador pra você. Você pode começar a empreender, você pode trabalhar sozinho e pode realmente transformar a tua vida.